Vem sentir a paixão Meu coração te quer É só você dizer sim Deixa rolar Sem medo de se entregar Sem medo de ser feliz Quero sonhar E quando acordar Ver meus olhos nos seus A sua boca na minha Vem me beijar Oh Ju, vem Fique aberto de mim O amor está aqui A vida inteira Eu vou te amar Vem sentir meu coração Estou em tuas mãos Todo amor do mundo Eu vou te dar Não acredito no amor Se eu não ficar com você Por mais que eu queira Por mais que eu queira Eu não vou Sei que eu não vou Te esquecer Vem Fique aberto de mim O amor está aqui A vida inteira A vida inteira Eu vou te amar Vem sentir meu coração Estou em tuas mãos Estou em tuas mãos Todo amor do mundo Eu vou te dar Eu vou te dar Como se fosse fácil Esquecer seu jeito frágil De se dar sem receber Só você Só você Só você que me ilumina Meu pequeno talismão Como é doce essa rotina Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divão Nosso amor Nosso amor não tem segredos Sabe tudo de nós dois E joga fora nossos medos Faz saudade Diz pra ela Aparecer Vai saudade Ver se trocar A minha solidão Por ela Pra valer O meu viver Faz saudade Diz pra ela Faz saudade Diz pra ela Diz pra ela Aparecer Faz saudade Ver se trocar A minha solidão Por ela Pra valer Pra valer O meu viver A minha solidão Por ela Pra valer O meu viver